Seu Isaías junta as caixas que encontrou no meio do mato. Dentro delas, para surpresa, tem remédios que foram jogados fora. São medicamentos para gestantes, alguns vencidos e outros ainda dentro do prazo de validade. O terreno onde os remédios estão fica no bairro Portal de Manguinhos, na Serra. Eu não vejo que aqui é um lixo de colocar remédio. Remédio é um produto tóxico, é um produto que pode, além de ajudar as pessoas, como também pode prejudicar as pessoas. Obrigado.